Aparece sonda lambda, aparece o sensor temperatura e sensor... Aí o que eu já pensei? Problema no CVT! Já tá com 225 mil! Então quando pega, se não tiver histórico, o ideal é já fazer aquela troca total! Vamos lá então para o diagnóstico do motor e câmbio! Já tá testado e aprovado! Não tá com pressão! Quem gostou da revisão, aquele like pra dar uma força! Até que enfim, um Honda Fit na Jotec, e para variar, prata! Acho que 90% dos Fit que vem aqui são prata! Só que esse aqui é 1.4 CVT! Olha, não tô lembrado de ter feito, ter trabalhado aqui com 1.4 CVT! Porque CVT a maioria é 1.5 né? Mas tem 1.4 também! Então esse Fit aqui é do Alisson do Jaraguá! Ele esteve aqui em agosto do ano passado Ele veio junto com o Vicente, o sogro dele O Vicente trouxe o G6 dele 9 e 9 Fizemos um trabalho no cabeçote E na época o Alisson perguntou sobre o arrefecimento O que eu ia indicar pra colocar, né? Porque ele falou que o dele parecia que estava na água Tá! Marcamos a revisão Até então ele não entrou mais em contato Agora acertando os detalhes pra ele trazer Aí ele passou Que o carro tá com os BOzinho aí Há pouco tempo ele deu o BO, acendeu a luz da injeção Aí ele levou aí numa oficina Ele tem levado esse carro numa oficina especializada em Honda Inclusive ele tava achando que era concessionária Ele fez serviço concessionária também Mas essa oficina aí, que parece que ela é um puxadinho da concessionária E não sei se foi nessa oficina trocar a sonda lâmbida Falou, ah, só a sonda lâmbida tá ruim Só que aí voltou a acender a luz de novo E tá acendendo também, você já pegou o BO Tá acendendo a luz É... A temperatura azul Tá acendendo a azul Que é dizendo que o motor já tá quente E acende a azul Mas aí é BO No sensor de temperatura O som da lâmbida é assim, pessoal Aparece lá também Aparece sonda lâmbida Aparece o sensor temperatura E sensor MAP Né, apaguei Apaguei todos E voltou de temperatura Então ele rodando desse jeito aí Né, o motor dizendo que está frio, né Dá até uma temperatura negativa É... Aumenta a rotação, né Ele entende que o motor tá frio Aumenta a rotação Então aí dá BO em tudo Dá BO na sonda, né Começa a dar um monte de BO Então aí Já encomendei Vamos trocar o sensor ECT Sensor Que manda lá Pra central A temperatura do motor Tá Aí pessoal Conversando com ele É... O que eu perguntei Sobre o CVT Porque ele falou que às vezes vem gato D E o carro não ia Tem tipo que... Que esperar um tempo Esquentar Aí o que eu já pensei Problema no CVT Falei... Já trocou o fluido do CVT Olha, troquei sim Aí... É... O ano passando Retrasado Falei, trocou o total Né, falei que o total seriam oito litros Falou, não Foi três ou quatro Falei, foi parcial Então pessoal Eu tenho um problema sério É... Na hora de cuidar da manutenção desse carro Né, o que acontece? Ele tava tranquilo Ele tava mandando numa oficina especializada Né, ainda eu vi lá em dois mil e vinte e dois Fez uma revisão monstra aqui Foi retirado esse motor Trocaram até o kit corrente Do comando Trocaram o retentor do volante Então foi retirado Foi retirado o motor Fizeram uma... Ele falou que achou caro, né Trocaram bandeja Não sei o que Pelo que fizeram Até que não foi tão caro assim Só que aí que tá A bandeja não é original Dá pra ver que não foi trocado na concessionária Já tá estourando a bandeja E o Alisson roda bastante, hein Ele roda bastante Ele pegou esse carrinho Ele falou O carro é muito bom Já foi até pra Argentina Pegou em dois mil e vinte e um Tá indo o que? Pra três anos Ele falou que tava quase... Quase cento e setenta Já tá com duzentos e vinte e cinco mil Então ele roda É vinte mil por ano Mais ou menos, né Então ele roda bem Tava trocando o óleo com dez mil Eu ia falar sobre isso Pra quem roda bastante É por aí Que nem ele trocou A última ele trocou agora em janeiro A última tinha sido em julho Então em três meses Ele tá rodando dez mil Então quando é assim É tudo bem Aí quando ele pegou Não sei se foi lá na mesma Concessionária que ele comprou Deram geral Trocaram o óleo do motor Geral Revisão básica, né Óleo e filtros E trocaram quatro litros do CVT Aí nessa revisão grande De novo Trocaram três litros Tá um pouco acima Daquele negócio Fazer a troca com o motor quente E tá um pouquinho acima E não tá tão ruim assim Porque conversando com ele O que eu imaginei Ah, BO no CVT Deixou De trocar o fluido Porque é assim Quarenta mil Tá lá no manual A cada quarenta mil Mas ele pegou o carro Com quase cento e setenta Vinha sendo trocado A cada quarenta mil Então quando pega Se não tiver histórico O ideal é já fazer Aquela troca total Aí depois sim A partir daí A cada quarenta mil Mas É o seguinte Né Coloquei o scan Né Verifiquei aí Ele aí Eu acabei ligando Ele não sair logo de cara Porque acabou dando Uma aquecidinha E sair com o carro Não está tão ruim Como eu estava imaginando Não Eu estava imaginando Que esse carro estava Falei Nossa Foi poupar o CVT Né Esse carro tem oito bobinas E não vi ali Nenhuma revisão Dizendo que trocou Alguma bobina Hein Mas Parece que está tudo aqui Não está tão ruim Assim como eu estava imaginando Aí aquele motor sequinho Já foi trocado o correio Então o que eu acertei Com o Alisson Falei Olha É o seguinte Vamos trocar esse sensor Né De temperatura Aí que é importante É Sistema de arrefecimento Tá podrão Tá podrão Tá na água Né E tem lá na revisão Colocar aditivo Mas pelo jeito Não fizeram limpeza Né Reservatório Tá ali quase seco Né Cheio de barro No reservatório Então aqui vamos é Fazer uma limpeza E colocar o Petronas É o que eu utilizo Nos meus fit lá Não dá BO nenhum Só que é aquele risco Né Pegar sistema sujo E limpar Aquele risco De dar BO Espero que não E não vi lá A limpeza dos bicos Ó Problema nos bicos Do fit Dá erro de sonda Também Então é interessante A gente verificar Aí os bicos O segundo teste De equalização Dos bicos Ficou assim Esse bico aqui O 2 Ele tá bem ruim Tá bem fraco O leque Então ele deu vazão Bem baixa Esses dois aqui Deu bem Deu bem Ó Perto de 45 40 Eu até pensei Em colocar só Esses dois aqui No banho Mas o interessante É colocar todos Colocar os quatro aí E vamos ver o resultado Vamos lá então Para o diagnóstico Do motor e câmbio Então esse fit Ele não vem aqui Só para Revisão Preventiva Que seria regular Das válvulas Limpeza dos bicos Sistema EGR Aquele padrãozão Que eu costumo fazer Limpeza do corpo Arrefecimento Então ele veio aqui Com BO Veio com problema De falha No CVT E luz da injeção Acesa Então sabemos Que injeção E ignição Ela afeta O funcionamento Do CVT Então é assim Eu andei pouco Com ele Dei um rolezinho Rápido Eu não percebi Já tava quente Funcionou bem Então foi o que eu disse Não tá Tão ruim Como eu estava imaginando Porque se o CVT Não funciona Eu nem pego Não o carro Não tá engatando Não tá andando Então nem traz aqui Porque eu não trabalho Com CVT Então o que é feito Pessoal O que eu consigo Fazer aqui Uma tentativa Qualquer Qualquer oficina Vai fazer esse procedimento Seria a troca Do fluido Como histórico É meio bagunçado Trocou 4 litros Depois trocou 3 Isso já faz Bastante tempo também Fazer a troca Total do fluido E verificar Sistema de injeção E ignição Né Porque tá com a luz Da injeção acesa Ele afeta mesmo Então drenando Aqui o fluido Saiu 4.6 Mais ou menos Então pessoal Não tem troca De CVT De 3 litros Não Esse aqui Tava acima Tava acima Então é Quando drena Com o câmbio quente Não sai os 4 litros E o total Aí é 8 Pode ser Que não seja Exatamente 8 7 Mas Pra fazer uma troca Legal Né O ideal é Colocar 8 litros E eu trouxe O IDMITS Um CVTF Motor Que resolvemos Aqui Verificar os bicos Os bicos Estão relacionados Com câmbio Sonda É E esses Bicos Pessoal Nunca foi retirado Eu fiquei na dúvida Será Mas é isso mesmo Primeira vez Pra retirar Deu um trabalho Danado Reparo Original Telinha Praticamente Não existia Não existia mais E deu B.O. Num bico Agora aqui Vai ter que fazer A limpeza Aqui no No EGR Isso aqui Não tem como Já está no jeito Aqui Vamos dar um tratinho Beleza Bobinas Então esse motor Então esse motor Tem 8 Bobinas Só que as Dianteiras É difícil Dar B.O. Inclusive São todas Originais Itachi De início Eu pensei Nossa Acho que não é Original Deve ter trocado Colocaram Original Ou aquelas Falsificada Mas não Quando tem Essa tinta Aqui É original Do carro Mesmo É Dá mais B.O. Na traseira E as velas Todas gastas Bem gastas Então isso aqui Forças Bobinas Então com certeza Já tinha algum B.O. Aí Na ignição Então está O jogo Aí 8 Velas A NGK Até Deu uma forcinha Aí Porque ela é metade Do preço As velas Então vela É barato 8 velas Mas é Bem baratinho E bobinas O que resolvemos Aqui Tem um aqui Euro Olha que bobina Esquisita Molenga Isso aqui Eu não recomendo Então O que resolvemos Aqui Eu tinha falado Vamos trocar As traseiras As quatro Só que fica puxado Porque já tem A troca do fluido E eu não tenho Aqui aquele scanner Scanner não É Um bom osciloscópio Para testar As bobinas Que estão deficientes Então aqui Então aqui Já foram trocadas Todas Tem marcas Diferentes Tem duas Magnete Marele Está bem gastinho Essa aqui É magnete Marele Euro Essa É magnete Falsificada Está o adesivo Magnete Marele Então Vem até pela ponta Que é diferente Então adquirimos Duas Magnete Marele Está no lugar Dessa Falsificada E da Euro Beleza Trocamos as velas Então Porque trocar Bobina Do Fit Pessoal Isso aqui É investimento Porque dá BO mesmo Então uma hora Ou outra Vai dar Então Podendo trocar Preventivamente É melhor Fluido E demite Um CVTF Então isso aqui Pessoal Já está Testado E aprovado Eu utilizo Nos meus Dois Fit Funciona Perfeitamente Ok Agora os Bicos Pessoal Dá uma olhada Tudo esfarelado As telinhas Então É Bico Que está aí A mais De 225 Mil KM Então Eu fiz Um videozinho Aí já Da primeiro Teste Antes do Banho Então Como é que Estava Esse aqui Estava Baixo Estava 35 Mais ou Menos Esse Deu Por volta De 32 Né Esse Manteve Eu não Coloquei No banho Esse caiu Agora Então Vou dar O banho Nesse Aqui Vou Colocar De novo Mas Esse Aqui Está Praticamente Morto Então Vou Tentar Mais uma Vez Aí Tá Difícil Recuperar Esse Bico E Olhando Ele é o Mesmo Do 1.5 Tem Aqui Do 1.5 São Quatro Furos É O S6 O que Vê Direito Aqui Então Eu tenho Dois Usados Aqui Eu acredito Que Está Em Os Furos Eles São Em Círculo Só Em Círculo Em Toda Volta Já O 16 Válvulas 1.5 Ele É Em V Ele Tem Seis Furos De Um Lado E Seis Do Outro Esse Aqui Deve Ser Acho Que Talvez Oito Ou Seis Furos Mais Em Círculo Então Muda Isso Aqui Muda Porque Um É Oito Válvulas O O O O 16 Então A Dá Para Ver A Sujeira Que Vai Criando Então Tirei O Bujão Do Bloco Sai Bastante Sujeira Aí Coloquei A Água Da Rua Aqui Limpei O Maço Bati Ar Comprimido Beleza Só Vim Com Aditivo Agora O Que Eu Não Gostei Foi Esse Bujão No Final Ele Endureceu Aí Joguei Um Lubrificante Foi Voltou A Sair Mas Tá Vendo Que Saiu Rosca Do Bloco Isso Não É Legal Mas Aqui Eu Vou Tirar Fora Então Isso Significa Que É Motor Que Fica Na Água Super Aquecimento Pode Ser Que Teve Mas É Questão Da Água Que Vai Criando Corrosão E Os Bicos Olha O Bico Que Estava Me Preocupando Recuperou Voltou A Vida Mas A Melhor Situação Foi Essa Olha 41 E Meio Os Outros 2 44 45 E Meio Esse Aqui Que Não Melhorou Muito 38 E Meio Mas Tá Na Tolerância 36 Para Cima Já Já É Uma Vazão Que Não Dá BO Então Vamos Colocar Dessa Forma Que Vai Melhorar Com Certeza Eu Tirei A Válvula Do GR Para Desobstruir A Passagem Aqui É Um Furinho Bem Fino E Eu Vi Um Detalhe Essa Mangueirinha Aqui Vai Dar BO Eu Nem Quis Tirar Ela Né Mas Com Essas Trincas Essas Fissuras Aí Eu Tava Na Dúvida Mas Vou Cortar Que Dá Para Fazer Isso Cortar E Evitar Vazamentos Futuro Aqui Colocado Aditivo Já É O Sexto Litro Aqui Do Fluido Do Câmbio E É O Seguinte Eu Estou Achando Que Está Faltando Pressão Aqui Na Saída Então Isso Aí Pode Ser Que O Filtro Esteja Com Vamos Ver Que Está Demorando O Automático Eu Sei Que É Dez Segundinho Sai Com Bastante Pressão Dez Segundinho Sai Um Litro Olha Aqui Está Demorando Uns Vinte Segundos Está Quase Seis E Meio Vamos Ligar E Está Meio Fraquinho Eu Não Lembro Agora De CVT Se A Pressão É Essa Mesma Ó Não Está Com Pressão Está Está Meio Estranho Isso Aí Eu Não Tenho Certê Talvez CVT Seja Assim Mesmo Está Aí O Fit Do Alisson Recuperado Fiz Aí Um Bom Teste De Rodagem Nada De Luz De Injeção E CVT Normal Olha Carrinho Tem Um Desempenho Bom Hein Não É Porque É 1.4 Nem Perde Nada Para 1.5 Pisou Ele Responde Anda De Boa Então Foi Trocada A Sonda Lambda Talvez Sem Necessidade O BO Estava No Sensor De Temperatura Então Indicava O Motor Que A Temperatura Negativa Aquela Medida Errada Então É O Motor Dá Erro De Mistura E Acende A Luz Da Sonda Também Estão Engatando Já Fiz O Teste Com Ele Frio Ele Já Responde Na Reia Está Fazendo Um Barulhinho Diferente Ó Mas É Vibração Eu falei Para ele Que No D Ele Está Com A Vibração Um Pouquinho Além Do Normal Mas Isso É Questão De Coxim Não Se Tem Coxim Estourado Realmente É Coxim Paralelo Mas É Pouca Coisa No Geral Carrinho Está Muito Bom Olha Antes De Eu Fazer Intervenção Eu Estava Para Dizer Eu Comentei Com Alice Inclusive Que Tinha Um Barulho Meio Estranho Que Parecia Ser Do Comando Aquele Problema De Desgaste No Trem Do Balanceiro Foi Trocado A Corrente Está Vendo Ali Tem A Marca Foi Tirado Motor Motor Está Sequinho Aí Fale Trocar A Corrente Do Comando Mas Continua Barruído No Comando Mas Olha Depois Da Intervenção Não Percebi Mais Esse Ruído Ruído Normal Será Que Era De De Bobina De Bico Que Parecia Ser Do Comando Está Belezinha Motor Está Sereninho Redondinho Olha Outra Observação Esse Motor Aqui Não Foi Detonado Em A Parte De Que Originalidade As Abraçadeiras Está Vendo Tudo Original Você Não Vem Forca Gato Então Ele Foi Bem Cuidado Nessa Parte Aí Viu Que Nem Aqui Todos Parafusos Deixei Fora Aqui A Mangueira Porque Ela Está Mais Curta Só Essa Mangueira Aqui Do Ar Que Estava Em cima Da Vareta Está Faltando Aqui O O Tape Ali Do Respiro Era Bom Colocar Que Pode Cair Empureza A Caixa Do Filtro Falta Dois Parafusos Inclusive Aqui Em cima Estava Aberto E Com Entrada De Ar Aqui Agora Fechei A Parte Mecânica Ainda Está Bem Conservada Então Acredito Que o Alis Consegue Chegar Nos 300k Com Esse CVT Será Passados 300k Não é Aquele Negócio 40 mil Ou Dois Anos Dois Anos Faz Uma Troca Parcial Mantendo O Fluido Sempre Não é Só Questão De Limpeza É Questão De Propriedade Sempre Mantendo A Propriedade Do Fluido Que É Muito Importante No CVT Ok Pessoal Quem Gostou Da Revisão Aquele Like Para Dar Uma Força E Até O Próximo Rondinha Falou Pessoal Próximo Crane